Um tiroteio intenso foi registrado em uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Vilhena. O caso, que envolveu mais de 20 disparos, ocorreu em frente a uma lanchonete, onde um homem de 34 anos foi alvo de uma tentativa de execução. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens chegando ao local em uma motocicleta e abrindo fogo contra o grupo de pessoas que estava na calçada da lanchonete. O alvo da execução conseguiu se abrigar dentro do estabelecimento e, em seguida, fugiu sem ser atingido pelos tiros. Sua rápida reação foi essencial para que ele escapasse leso da emboscada. O homem foi atendido pelo corpo de bombeiros, que o resgatou do local e o encaminhou ao hospital regional. Ele sofreu apenas um corte superficial na cabeça, mas nenhum ferimento provocado por arma de fogo. A polícia militar foi acionada e iniciou diligências pela região. Durante a investigação, descobriu-se que, após escapar do tiroteio, o homem correu para sua residência, localizada do outro lado da rua. No local, os policiais encontraram uma arma, drogas e munições, levantando suspeitas de envolvimento com atitudes ilícitas. As autoridades ainda estão investigando o caso para identificar os atiradores e apurar as circunstâncias que levaram à tentativa de homicídio. Até o momento, ninguém foi detido.